Este é o grupo de teatro Escola em Cena, do Instituto Federal do Maranhão Campos Caxias. O projeto faz parte do interesse da instituição em tornar os alunos protagonistas, realizadores, mostrando que cada um deles são capazes e podem vencer a timidez, além de problemas com a comunicação. Estou conseguindo me socializar melhor com os colegas, com as pessoas aqui dentro do IFMA. Estou meio que escrevendo meu nome dentro do IFMA, estou me popularizando. Iniciado em 2012, a cada ano são selecionados 23 alunos, que participam de todo o processo da cena teatral. Aqui eles compreendem da sonoplastia, passando pela maquiagem, figurino, cenário, dentre outras etapas do teatro. A partir do momento que eu atuo como supervisor de ensaio e como supervisor do teatro, eu passo a ter uma grande responsabilidade sobre as demais pessoas, porque daí eu vou ter que passar o conhecimento, eu vou ter que passar novas técnicas, como se portar em cima de um palco e, de certa forma, isso é o que mais mudou na minha estadia no teatro. Está sendo muito importante para mim, não só para mim, mas sim para os outros também, que tinham vergonha, tipo, muita vergonha e agora se apresentam. Temos um processo de seleção, porque são muitos alunos e o número de vagas, elas chegam no máximo 25. Então, primeiro, o desempenho do aluno não está custando o terceiro ano do ensino médio, nem os últimos períodos de superior, para não atrapalhar o desempenho deles. Os ensaios acontecem duas vezes por semana, de modo que os alunos possam estudar e ensaiar ao mesmo tempo. Eles já estão se preparando para fazerem a abertura do Seminário de Matemática do IFMA, que acontece em maio, do Festival de Arte em Goiânia, Goiás, e do Festival Estudantil de Teatro. É uma proposta de fazer com que eles se mostrem, mas a gente não tem rentabilidade, eles não ganham, tem cachê. Então, é essa a proposta do teatro, então, é um aprendizado, né? É uma proposta do teatro, então, é um aprendizado, né?